Bom dia, bom dia! Com carinha de sono por aqui ainda. Gente, que cara de segunda-feira, né? Tipo, ontem foi praticamente domingo. Então, uma ótima semana pra vocês. Que seja uma semana linda. E bora fazer tudo acontecer. Espero que vocês tenham descansado bastante no feriado. Descansei bastante, mas eu também comi bastante. Olha só. Vou começar minha semana aqui com o meu desenchote. Já pra dar um choque no meu organismo. Um choque positivo, né? Porque esse shotzinho aqui tem milhares de benefícios. Tô abrindo mais uma caixa. Vou mostrar pra vocês todos os ingredientes. É uma novidade? Vou mostrar certinho, ó. Ele vem em sachê. E aí vocês escolhem se vocês querem um shot menos concentrado. Ou um power shot. Eu geralmente faço power shot. Que daí já tomo de uma vez. Já dá aquele up. E aí aqui vem os ingredientes, ó. Limão, beterraba, cúrcuma, vitamina C, zinco, própolis, pimenta preta, gengibre. Todos com muitos benefícios. Estão sendo uma mistura super potente com tudo de melhor que a gente pode ter. Eu vou deixar o link pra vocês e eu tenho um cupom de desconto, tá? Aí vocês encontram ele através aqui do link online pra provar. E eu quero muito saber o que vocês estão achando. Porque eu tô amando. Não tem um cupom de desconto, tá? Não tem um combinado de palavras que eu posso colocar no backo de um postcard. Não tem um cupom de desconto, tá? 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 Miga do céu! Você não tem ideia do tanto que eu queria provar esse donut. Olha isso aqui. Gente, esse aqui é o mais fofo, né? E pelo que eu entendi, são vários sabores. Gente! Vou ter que provar um de cada. Gente, vocês não estão entendendo. O que que é isso? Olha o Charlie aí do lado de vocês, tadinho. Amiga, pelo amor de Deus. Lascou. A gente já comeu um. E aí, eu vou ter que provar um. E aí, eu vou ter que provar um. E aí, eu vou ter que provar um.